O que é a tua paixão no Comic Con? Anime, banda desenhada, jogos, tudo. Um pouco. O que é que estás à espera de encontrar este ano? É a primeira vez também que cá venho. Não sei. Um pouco de tudo. Mas é tradição vir emascarado das personagens? É a primeira vez que venho também. Também emascarado, é? Sim. E diz-me uma coisa, gostavas de conhecer alguma star, alguma celebridade? Não, não venho à procura. É? Talvez à procura de quê? O que é que queres ver? Tudo? O ambiente? Venho a ver a convenção em si, o ambiente... Ok.